Há um novo convite aos lisboetas para que vão de bicicleta para o trabalho. A iniciativa faz parte da Semana Europeia da Mobilidade, que pretende diminuir o trânsito nas grandes cidades. Lisboa com menos carros e mais bicicletas é um dos objetivos do projeto inserido na Semana Europeia da Mobilidade. Mas a organização também quer mais portugueses a ganhar o gosto por este meio de transporte. É chamar a atenção para a necessidade de mudar a forma como nos deslocamos na cidade. Essencialmente é fazer com que as pessoas tenham um dia para experimentar utilizar a bicicleta na deslocação de casa-trabalho. No primeiro ano, a Câmara de Lisboa convidou apenas os funcionários. A adesão foi grande e, por isso, no ano seguinte, o convite também foi enviado para várias empresas e instituições da capital. Este ano, muitos foram os que não quiseram perder a pedalada. Nós temos este ano 90 empresas inscritas, sendo que não sabemos ainda o número de pessoas que efetivamente estão a pedalar ligadas à iniciativa. Aqui, nesta ação deste dia, houve muitas pessoas ligadas ao Bike to Work que apareceram, mas também passaram aqui muitas pessoas que costumam ir trabalhar de bicicleta. Rita, dois dias por semana, vai para o trabalho a pedalar. Este é o segundo ano em que participa. Saiu mais cedo de casa para se juntar ao convívio. Honestamente, sinto-me que desde há um ano para cá há que tem havido muito mais respeito, o que é bom que nos dá a nós também muita segurança. Acho que nós também temos que respeitar e não fazer disparados. Temos que respeitar os semáforos, a sinalização, não ir em contramão. Quem também aderiu ao transporte mais amigo do ambiente foi este grupo de polícias. Já é o terceiro ano que a terceira divisão da PSP adera a esta iniciativa. O ano passado ficámos em segundo lugar com 46 participantes. E este ano aderimos novamente por uma questão de tradição e também por uma questão de desenvolver a atividade física junto dos nossos elementos. Uma vez que até temos os elementos ciclopatrulhas, que patrulham normalmente em bicicleta. Portanto, é uma forma também de chamar os outros elementos a participar e a deslocarmos-se para o trabalho de bicicleta. A PSP projeta sempre projetos dessa ordem, ou seja, tudo o que tem a ver com ecologia, cicloturismo. A PSP, logicamente, está ligada a esses eventos porque faz parte também das nossas obrigações. É dar a perceber os perigos que temos em relação ao ambiente e faz parte do nosso serviço também sensibilizar as pessoas para cuidarmos do ambiente. Habituado a ir para a piscina de bicicleta, José Sá Fernandes, vereador da Câmara de Lisboa, também quis marcar presença na iniciativa e deixou uma promessa. Cada vez há mais. E como eu lhe digo, para o ano, no fim do ano que vem, para o ano nesta iniciativa, vão ver que a iniciativa que vem crescendo todos os anos ainda vai ter mais aderentes para o ano. Rita fica com a promessa, Lisboa terá mais ciclovias já no próximo ano. Tchau.